Olha eu de volta, novamente no retorno Coleção da Johnny Walker, Red Bull, gelo de coco Aquecendo as naves, tremecendo o baile todo Chegando na balada, geral fica muito louco Louco, 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 louco Louco, 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 que o baile tá pegando fogo Louco, 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 louco Louco, 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 louco Louco, 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 louco E o baile tá pegando fogo Belida pra as menina, bota o jet no mar Dora o champanhe que é pra festa começar Festinha reservada e tequila é só pros loucos As naves selecionadas, olha o CH aí de novo Ah, tá todo mundo doido Ah, tá todo mundo doido Olha eu de volta, novamente no retorno Coleção da Johnny Walker, é de bugedo de topo Aquecendo as naves, tremecendo o baile todo Chegando na balada, geral fica muito louco Louco, 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 louco Louco, 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 louco que o baile tá pegando fogo Luluras, menina, bota o jet no mar Adora o champanhe, que é pra festa começar Vestinha reservada, e tequila é só pro soco As naves selecionadas, olha o CH aí de novo Ah, tá todo mundo doido Ah, tá todo mundo doido Tiki-tiki